A Gênesis Em 6 de janeiro de 1868 é publicado a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, quinta obra da codificação kardeciana. Foi o coroamento do trabalho iniciado de forma magistral com o livro dos Espíritos. Em 1857 é publicado o livro dos Espíritos. Em 1868, 11 anos depois, Allan Kardec publica essa obra monumental chamada Gênesis, que fez 150 anos. Trata-se de uma obra sujêneris, como nós veremos. Nós trabalharemos o lado moral, porque o nosso seminário se intitula Autoridade Moral de Gênesis. A Gênesis é um livro sujêneris porque ela é um desdobramento de várias partes do livro dos Espíritos. Tem toda uma parte científica que aborda a questão da Gênesis bíblica, a comparação da Gênesis bíblica com a Gênesis científica. Toda uma série de reflexões assinadas por Galileu Galilei nessa primeira parte, nessa parte científica de a Gênesis. Claro, devido ao nosso tempo, nós não teremos condições de adentrar nessa parte. Precisaríamos de vários seminários de 12 horas para contemplar todo esse conteúdo. Nós nos ateremos, neste seminário, a algumas questões que Allan Kardec aprofunda de O Livro dos Espíritos e uma parte que somente a Gênesis trouxe, que é a parte chamada dos milagres e das predições de Jesus analisado à luz do Espiritismo. Nesse aspecto, a Gênesis é uma obra sujêneris porque, mesmo em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se ateve mais ao lado moral do Evangelho. Em A Gênesis, ele traz várias passagens relatadas no Evangelho de Jesus e faz uma análise científica dos fenômenos chamados milagres, naquela época, que na verdade não são milagrosos. São fenômenos naturais que Jesus trazia, quando encarnado, uma capacidade enorme de produzir esses fenômenos que eram vistos como sobrenaturais na época. E que o Espiritismo explica, e mesmo aquilo que a doutrina espírita não conseguiu explicar no século XIX, hoje a ciência vem ao encontro de várias explicações científicas. Por exemplo, como que pode-se curar um cego de nascença? Se o cego de nascença não traz uma atrofia do nervo óptico, isso que caracteriza a doença da cegueira de nascença. Uma atrofia ou uma anomalia, algum problema no nervo óptico. Com as pesquisas com células-tronco, dá para entender como que isso é possível. Porque o nervo óptico de um cego de nascença está alterado, mas o nível do perispírito não. Porque comumente são processos expiatórios, nós vamos refletir sobre isso no seminário, são processos expiatórios que a pessoa traz e no perispírito, que é o modelador do corpo, há uma integridade que vai, na verdade, apenas o corpo está alterado. Então, Jesus tinha uma capacidade magnética de fazer um trabalho diretamente nas células-tronco e construir um nervo óptico normal em questões de minutos. Se nós pegarmos as curas dos cegos, elas foram um pouco mais demoradas do que as outras. Por exemplo, o cego de Siloé, ele misturou saliva com argila, colocou nos olhos do cego, pediu que ele se lavasse no tanque e depois de alguns minutos, diferente, por exemplo, da ranceníase, da chamada lepra, que eram em frações de segundos, a cura dos chamados cegos era um pouco mais demorada, por causa dessa que hoje a ciência consegue, nós podemos explicar, melhor dizendo, de uma forma científica, a partir das pesquisas das células-tronco. Isso é só uma curiosidade, porque nós vamos adentrar muito mais o lado moral de tudo isso, de tudo aquilo que Allan Kardec coloca de uma forma muito significativa nessa obra chamada Gênesis. O Afro vai trabalhar mais à tarde todas essas questões dos chamados milagres do Cristo, os vários feitos extraordinários, sim, mas não são processos que vão contra as leis da natureza, porque, de forma teológico-dogmática, o que é um milagre? É aquilo que é sobrenatural, que não é explicado pelas leis da natureza. Na verdade, tudo é explicado pelas leis da natureza, porque um espírito crístico jamais iria derrogar uma lei natural. O espírito crístico está numa condição de movimentar as leis naturais e cumpri-las integralmente e não derrogar as leis naturais. Então, tudo isso a Gênesis explica de uma forma muito significativa. Nós vamos ver algumas passagens e as explicações que Allan Kardec oferece e mais aquilo que a própria ciência terrestre, ao longo desses anos, vem desenvolvendo. Mas o foco principal será o lado moral. Nós iniciaremos a nossa reflexão com alguns trechos da introdução da obra à Gênesis. Allan Kardec, na introdução, já explica qual o sentido dele ter escrito essa obra. Ele nos diz, Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegaram o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade. E, além disso, também se fazia mistério levar em conta a oportunidade das circunstâncias. Então, ele já começa dizendo que essa obra foi escrita ao longo de vários anos. E ele foi amadurecendo os conteúdos, vários deles já tinham sido tratados em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, e no próprio livro O Céu e o Inferno. Mas ele vai aprofundando alguns pontos e chega o momento que ele pensou ser o mais adequado para a publicação, que foi o ano de 1868. O Espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão seria antes causa de atraso do que de avanço. Na de que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos Espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares que as coibam de toda a ideia de misticismo fazem objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Sem embargo, da parte que toca a atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos Espíritos, porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos Espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um Espírito e apenas teria o valor de uma opinião pessoal. Vejamos que Allan Kardec, já na introdução da obra Gênesis, vem trazendo uma reflexão muito significativa e importante para todos nós no movimento espírita, que é a questão de qual é a origem da doutrina. como o próprio termo já coloca muito claramente, é a doutrina dos Espíritos, plural. E ele faz questão de refletir sobre esse simples termo, espíritos e não espírito. porque a doutrina espírita ela é uma obra coletiva. Foram muitos médiums e tem sido muitos médiums pelo mundo afora e muitos espíritos a se comunicarem para nos legar a doutrina dos Espíritos. Todos eles orientados pelo Espírito de verdade. Isso fica muito claro na própria obra Gênesis. Kardec também fala sobre o advento do Consolador. O Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, presidiu tudo, porque ele é o governador do nosso planeta. Só que não é a opinião de apenas um único Espírito. são experiências e revelações que vieram de todos os Espíritos superiores que trabalham em sintonia com Jesus, que é o chamado Espírito Santo. Emmanuel, no livro Paulo Estevam, ele diz que o termo Espírito Santo usado por Jesus, Jesus usou dois, quando falou do Consolador, ele usou Espírito Santo e Espírito de verdade. Espírito de verdade é ele próprio. Espírito Santo, a falange de Espíritos superiores que trabalham em sintonia com ele no grande projeto iluminativo do planeta Terra. Transformar a Terra gradualmente de mundo de expiações e provas para o mundo regenerador, onde o bem predomina. Então, é essa característica principal da doutrina espírita. E Allan Kardec coloca também que a doutrina já não estava pronta. Não seria possível colocar todos os conhecimentos da humanidade em apenas cinco obras. todas as leis divinas explicadas minuciosamente como os benfeitores sugerem, sugerem não, eles colocam de uma forma muito clara na questão 627 do livro dos Espíritos, não teria como ser feita uma obra nesse nível em apenas cinco livros. No próprio livro Agênes ele coloca isso, que a doutrina era seria progressiva. Haveriam outras revelações, claro, revelações sempre baseadas em o livro dos Espíritos. Que das cinco obras básicas, o livro dos Espíritos é a base de tudo. Não apenas das cinco obras básicas que se desdobraram, as quatro seguintes que se desdobraram dele, mas toda e qualquer obra. toda e qualquer obra espírita tem a sua base em o livro dos Espíritos. Se qualquer obra que trazer coisas, revelações, que não se coadunam com aquilo que está em o livro dos Espíritos, não é uma obra espírita. Não é uma obra com esse cunho que Allan Kardec faz questão de frisar na introdução de A Gênese. Uma obra centrada na opinião de uma coletividade de Espíritos e não apenas de um único Espírito. Seja de um Espírito por mais, por maior bagagem que ele tenha, por maior conteúdo que ele traga, é um daqueles que fazem parte da falange do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito São Luís. O Espírito São Luís, ele era, na época de Kardec, o diretor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o tempo todo, São Luís estava comandando todo o processo da codificação. Aparecem muitas e muitas mensagens deles assinadas em o Livro dos Médiuns, no próprio Livro dos Espíritos, em algumas mensagens, temos algumas mensagens assinadas em algumas questões, São Luís aparece, assim como Santo Agostinho, em o Evangelho segundo o Espírito, muitas mensagens, no Livro dos Médiuns também, comunicações também no Livro do Céu e o Inferno. Agora, São Luís é apenas um dos Espíritos que auxiliou Cristo à codificação da doutrina espírita. Então, não é a opinião de São Luís, a opinião é dos Espíritos superiores que não são apenas aqueles da época da codificação, são centenas, milhares de Espíritos superiores que trabalham em sintonia com Jesus nesse grande projeto iluminativo. Então, por isso, a doutrina espírita é essa criação coletiva e é de uma beleza muito grande tudo isso, porque as criações individuais, por mais respeitáveis que sejam, elas estão centradas em uma pessoa. O cristianismo, tudo que Jesus trouxe, é a pura verdade. Só que pode produzir uma série de distorções como aconteceu com o próprio cristianismo. porque está centrado em uma pessoa e as pessoas acabam distorcendo o conteúdo dessas pessoas. Já os Espíritos superiores que se comunicam por médiuns do mundo todo, pode haver distorções? Pode. Só que um distorce aqui, mas o outro médium e outro Espírito já coloca a verdade logo acolá. É o que Kardec coloca em a Gênesis. fazendo com que essa obra coletiva, mesmo que pontualmente possa ter algumas distorções, as distorções não são suficientes para macular a obra inteira. Porque sempre haverá médiums fiéis aos Espíritos superiores. Exatamente por ser uma obra coletiva. Se fosse uma obra individual, se um médium especificamente, esse médium tivesse um problema ou o Espírito que desse comunicação, começasse a colocar coisas pessoais, a doutrina estaria em risco. Mas como ela é uma criação coletiva, doutrina dos Espíritos, e os Espíritos se comunicam por médiums pelo mundo afora, na época de Kardec era mais intenso ainda esse intercâmbio do que hoje. Então, tem esse condom de preservação da chamada unidade dos ensinamentos. Qualquer Espírito usando o nome que for, que oferecer alguma comunicação que fere as leis divinas, pode dar o nome que for, pode usar o médium que for, não é, não está proveniente da esfera do Cristo, porque da esfera do Cristo, o que vai sempre ser norteador são as leis divinas, tudo dentro das leis naturais, por isso que em a Gênese Kardec fala muito claramente, os chamados milagres, os feitos de Jesus, não são milagres do ponto de vista da lei divina natural, é apenas ignorância, aquilo que nós ainda não entendemos, mesmo hoje, no século 21, ainda não entendemos, é porque existe ignorância, por exemplo, a pesquisa de células tronco é muito recente, antes das células tronco não dava para entender o mecanismo da cura de um cego de nascença, hoje já é possível compreender isso dentro das leis naturais, leis biológicas muito naturais que Jesus apenas estimulava, tem falado. É interessante colocar que Kardec, né Lírio, ele coloca o termo resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado, porque ali nós temos uma situação muito peculiar, Kardec ele também se deparou com ensinos dos espíritos que em alguns pontos não eram concordes, e ele teve o cuidado de pegar aquilo que concordava apesar da importância às vezes do bom desenvolvimento de algumas ideias, mas quando ele não achava que aquilo entrava em concordância com o coletivo, ele colocava em quarentena ou ele não colocava, por quê? Porque era importante que dentro da universalidade do ensino dos espíritos ficasse registrado que o que está aqui é o que ficou concordado entre os ensinos, por isso que há muitos ensinos hoje que possivelmente vão ter desdobramentos, tiveram desdobramentos em outros livros, mas que na época não foi colocado porque não era concorde, e hoje começamos a ver explicações que também a par da ciência precisa ficar concorde. Isso, esse comentário que o Afro faz é bastante pertinente porque essa concordância ela vem de onde? Por que que para ser verdadeiramente uma comunicação de um espírito superior que provém da esfera do Cristo é necessário que haja essa concordância? concordância com base em que? É concordância de palavras, concordância de ideias com base nas leis divinas. Tudo que destoa das leis divinas, por exemplo, nós vamos tocar num ponto que o Afro vai provavelmente trabalhar hoje à tarde, chamado corpo fluídico de Jesus, que Jesus não tinha um corpo normal. Kardec analisa muito claramente em Agênesis que isso seria uma coisa totalmente impossível. E se nós pegarmos várias obras do livro das várias obras da codificação, por exemplo, o próprio livro dos médiuns que fala muito claramente que quando um espírito crístico reencarna, ele usa todos os elementos naturais do globo onde ele vai reencarnar. O perispírito é o mesmo do globo, só que, claro, é purificado devido ao fato do espírito ser puro. Mas ele coloca, Kardec usa, inclusive, um termo, é igual um nobre que retirando suas vestes de nobre não deixa de ser nobre, porque vestiu uma veste de plebeu. E, na época de Kardec, houve uma obra que teve uma grande repercussão na época que falava o contrário. e Allan Kardec em A Gênese vem e faz todo um arrazoado. A obra Os Quatro Evangelhos de Hustank, atribuída aos chamados Quatro Evangelistas, que foi publicado na época de Kardec e ele em A Gênese vem e a tese principal dessa obra é refutada em A Gênese colocando todas essas questões de ordem naturais e morais, inclusive morais, porque a obra fala que Jesus muitas partes do que aconteceu no Evangelho era um fingimento, desde o momento que ele mamava, ele fingia que mamava, e Kardec isso é colocado no livro Os Quatro Evangelhos. Os anjos transformavam leite em sangue para introjetar de novo no corpo de Maria para ela não perceber que Jesus fingia que mamava. Então Kardec vem e colocando de uma forma moral se tudo que Jesus fez era um fingimento, isso é indigno de um espírito superior, quanto mais um espírito crístico. toda a morte dele, o sofrimento na cruz, tudo seria aparente, segundo essa tese, por exemplo. Então, vejamos que é uma tese que os espíritos trouxeram, eram espíritos mistificadores, usaram o nome dos evangelistas, mas uma tese que o próprio codificador em Agênese refuta de uma forma muito clara, ele não cita os quatro evangelhos em Agênese, porque, claro, não cabia isso numa obra como Agênese, mas refuta a tese principal da obra, mostrando que tudo deve ser acorde conforme as leis divinas. Se qualquer espírito colocar algo, mesmo usando o nome de João evangelista, por exemplo, que não se coaduna com as leis divinas, que choca o bom senso, podemos entender que ali existe um espírito usando aquele nome, porque, às vezes, os espíritos usam o nome venerando. Hoje em dia, se usa muito Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, o próprio Emmanuel, que já tem notícia que ele está encarnado, mas vive comunicando por aí. Por quê? Porque são espíritos que usam esses nomes, mas o que eles acabam produzindo são conhecimentos, são pseudo-revelações que chocam com as leis divinas. espíritos. Então, por isso que Kardec fala da concordância, a concordância sempre será em torno das leis divinas. Porque fica muito claro que não é uma questão de palavras apenas. Ah, esse espírito fala bonito, fala muito bem. Não. É importante ver se as palavras que os espíritos, aquele espírito determinado está usando, não choca um bom senso se aquilo é lógico, faz sentido do ponto de vista das leis divinas naturais. Mesmo que nós ainda não conheçamos determinada lei, por exemplo, a lei biológica das células-tronco que dão origem a todos os órgãos do corpo. Essa lei sempre existiu. só que nós não sabíamos. Nós, humanidade e a terrestre, não sabíamos. Jesus, como um espírito crístico, claro, domina todas as leis. É o que caracteriza um espírito crístico. O domínio de todas as leis, físicas, biológicas e morais. O perfeito domínio de tudo. Então, ele conhecia aquilo que nós nem recentemente viemos a conhecer. mas se nós analisarmos que com base na lógica que existem possibilidades de leis que a ciência ainda não desvelou, mas que nem por isso elas não existem, nós poderíamos entender uma série de fenômenos com base nisso, refletindo a luz das leis divinas naturais. Agora, principalmente as leis morais. Então, por exemplo, um espírito crístico ferindo uma lei moral não faz sentido algum. Não tem lógica, porque jamais um espírito crístico fere uma lei divina. Ao contrário, ele movimenta a lei divina dentro de um incôncio dever. Isso nós vamos ver muito claramente em Agênesis nas passagens que o Afro vai trabalhar à tarde sobre o Evangelho de Jesus. Continuando com o texto de Kardec, generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. então essa opinião isolada como foi os quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Roustanque que foi uma opinião isolada não houve nenhuma corroboração ao contrário as próprias reflexões que o codificador fez refutou essa opinião isolada. Tudo que é de conformidade às leis está dentro do caráter da revelação espírita. Tudo que é contrário que não faz sentido que choca o bom senso que choca um simples princípio moral como essa do fingimento de Jesus não é doutrina espírita. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos passada ao demais pelo critério da lógica é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Novamente aqui o Kardec fala da lógica lógica bom senso tudo deve fazer sentido qualquer reflexão que se faz a luz da doutrina espírita deve fazer sentido dentro de uma lógica e não algo que é interessante mas não tem muita lógica isso seja assinado por quem for não será doutrina espírita para que ela mudasse fora mistério que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos para que sucumbisse seria necessário que os espíritos deixassem de existir é também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais cujas raízes não se encontram por toda parte como ela se dá então aqui o final desse texto que extraímos da introdução Kardec fala da do ensino que deve ser concordante da universalidade e qualquer opinião diferente deve ser checada com base na universalidade naquilo que os espíritos colocaram para explicar as leis divinas e por isso a doutrina espírita tem esse pilar muito sólido para que houvesse uma mudança da doutrina como o codificador diz era preciso que todos os espíritos que já se comunicaram ou que já trouxeram de alguma maneira alguma reflexão mudassem de opinião mas como eles se centram nas leis divinas como que eles vão mudar de opinião a verdade é uma só a verdade são as próprias leis divinas que organizam todo o universo então qualquer espírito que venha e dê uma opinião que choque com qualquer lei podemos colocar de lado como não sendo doutrina espírita alguma pergunta gente agora vamos ver algumas tem falado por favor só pedindo para você refletir que a universalidade do ensino dos espíritos muito bem colocado estudado estruturada por Allan Kardec é um dos pilares fundamentais para que possamos ter certeza de que se trata de uma revelação séria mas Allan Kardec foi além ele também colocou um outro pilar que nos norteia sobre para onde devemos sempre ir que são os avanços da ciência significa dizer que hoje nós temos a ciência com seus avanços modernos da qual devemos sempre colocar a referência como ele fez temos a universalidade do ensino dos espíritos principalmente quando se trata de revelações de cunho muito específico da qual nós não encontramos nos anais da ciência mas nós temos um terceiro elemento que na época ele estava em construção que a própria doutrina espírita que são as próprias obras então Kardec ele se baseava na universalidade do ensino dos espíritos ele se baseava na ciência para a construção da doutrina espírita mas nós espíritas se baseamos também nos baseamos também na universalidade na ciência mas também na doutrina porque muitas vezes as pessoas dizem assim não vamos esperar para saber se essa mensagem é importante ou não ou se essa revelação esse conteúdo vamos ver qual é o outro espírito que vai dizer mas essa mensagem esse conteúdo essa explicação está dentro da doutrina espírita está dentro da ciência porque as vezes as pessoas trabalham a ideia de universalidade do ensino dos espíritos de uma forma distorcida só para refletir sobre isso o comentário que o Afro faz é muito pertinente porque o que é universalidade verdadeiramente muitas vezes entende-se universalidade com uniformidade uniformidade é todos os espíritos falando a mesma coisa não faria sentido espíritos com tarefas específicas dizendo com médios diferentes falando exatamente a mesma coisa de maneira uniforme vamos dar um exemplo temos Francisco Cândido Xavier com o mentor espiritual Emmanuel a ênfase que o espírito Emmanuel deu na obra trazida por Chico Xavier foi eminentemente filosófica religiosa evangélica filosófica evangélica temos várias obras que por exemplo a série Fonte Viva são comentários evangélicos elucidações exegeses que Emmanuel fez de várias passagens do evangelho não só essa coleção da Fonte Viva aqueles quatro livrinhos mas muitos outros ele trabalhou dentro dessa vertente evangélica as obras deles tem esse cunho filosófico aí nós vamos para um outro médio Divaldo Franco cuja mentora Joana de Ângeles nos trouxe além da questão filosófica um lado científico que foi o lado da psicologia nos legando uma coleção inteira de obras de um valor muito considerável que ela traz a ciência da psicologia a ciência terrestre mesmo quem já leu todas as obras da coleção psicológica sabe que ela trata de vários teóricos da psicologia das suas obras teóricos humanos mesmo não são revelações propriamente da dimensão espiritual mas reflexões que ela fala que ela faz nas obras da coleção psicológica de teóricos que trouxeram a ciência da psicologia para a terra particularmente Jung que é o teórico que mais ela comenta mas não só Jung a Sagioli Groff a Freud uma série de teóricos da psicologia não há nenhum médium que se saiba até agora que trouxe uma obra sugêneris desse tipo e um outro espírito que tenha trazido uma obra desse tipo que Joana de Anjos nos trouxe isso significa que as obras da coleção psicológica não passaram pelo critério da universalidade de forma nenhuma muito pelo contrário elas todas são calcadas nas leis divinas na razão em processos muito lógicos agora não tem nenhum espírito se assemelhou não significa que não esteja do critério da universalidade porque não é uniformidade a Joana de Anjos está falando coisas diferentes de Emmanuel não ela fala a mesma coisa só que de forma diferente universalidade é a universalidade das ideias é a universalidade em torno do pensamento e das leis um espírito que der um caráter mais científico a sua tarefa vai ser diferente de um outro por exemplo Amélia Rodrigues comunicando pelo mesmo médium é uma é uma visão histórica filosófica do evangelho de Jesus trouxe uma série de obras mas é universalidade não tem nenhuma a única que se aproxima das obras de Amélia Rodrigues é o livro Boa Nova de Humberto de Campos mas assim mesmo com características bem diferentes Humberto de Campos é mais filosófico e reflexivo do evangelho Amélia Rodrigues tem um lado mais histórico de adentrar nas minúcias do que aconteceu naquela época então mas nenhuma das obras chocam o bom senso estão desconectadas das leis dessas obras que nós estamos falando agora é diferente um espírito do outro porque são tarefas diferentes porque vejamos se Joana de Ange viesse para repetir as mesmas coisas que Emmanuel fez faria sentido escrever por exemplo obras para fazer exegese filosófica moral do evangelho faria sentido não porque não seria complementar não seria um processo de complementaridade que vai criando uma uma doutrina cada vez mais rica hoje nós temos por exemplo Honório que é um benfeitor um mentor que tem se comunicado através do afro já temos três obras desse mentor tudo indica pelas características das obras dele que ele também vai ter uma vertente um pouco mais científica no trabalho quem já leu o livro eu espírito imortal percebe isso só que não adentrando apenas na psicologia como Joana fez focada nos teóricos e refletindo isso a luz da doutrina espírita Honório vem trazendo já um complemento adentrando questões antropológicas sociológicas ampliando o lado psicológico que Joana trouxe significa que não é universal sim é universal só que não é uniforme porque não faria sentido Honório vir agora com outro médium mais novo tem toda uma tarefa pela frente repetir a mesma coisa que Emmanuel fez a mesma coisa que Joana fez não faria sentido é necessário que a doutrina progrida ela ela traga outros elementos então por exemplo o livro eu espírito imortal traz muitos elementos que ainda que já existem em outras obras como o consolador de Emmanuel mas de uma forma diferente no consolador um livro de perguntas e respostas que fala sobre todo o conhecimento humano Honório no livro eu espírito e o espírito imortal ele vem e traz desde a época das cavernas toda a evolução da humanidade num aspecto antropológico sociológico e psicológico então vejamos é assim que funciona a revelação espírita Kardec já coloca em agência muito claramente tudo isso ela não é uma doutrina estanque parou em cinco obras e pronto a verdade da humanidade já está posta a verdade enquanto leis divinas sim já foi revelada as leis divinas agora aquilo que os benfeitores colocam na questão 627 de tornar tudo de forma bem minuciosa explicada as leis divinas sejam explicadas de forma cada vez mais minuciosa para que nós entendamos as leis e pratiquemos essas leis por meio das virtudes isso é fruto de um trabalho progressivo cada vez maior porque à medida que a ciência vai avançando os benfeitores podem trabalhar com muito mais propriedade na ciência do século 19 utilizando a ciência do século 19 os benfeitores trouxeram aquilo que eles puderam porque o objetivo dos espíritos não é adiantar a revelação científica o objetivo deles é adiantar as revelações morais porque se eles viessem e trouxessem todas as revelações do base científica eles anulariam a ciência terrestre porque a ciência terrestre vai gradualmente descobrindo as leis naturais então o que aconteceu na época da codificação havia a ciência do século 19 se nós compararmos a ciência do século 20 com a do século 19 a do século 19 era coisa de feira de ciência de criança de hoje ao conhecimento que se tinha na época muito poeril se nós compararmos a ciência do século 21 com a ciência do século 20 a ciência do século 21 vem trazendo conteúdos conhecimentos que nunca se imaginava ter no século 20 então é assim que funciona a vida as coisas e como a doutrina ela ela se baseia na universalidade do ensino dos espíritos que tem como base as leis morais as leis divinas na verdade todas as leis e a ciência se baseia nas leis também só que as leis físicas biológicas psicológicas o que acontece quanto mais se avança a ciência maior vai ser a possibilidade de revelações e de contrapontos entre a doutrina e a ciência o que Joana fez na coleção psicológica que ela nos legou é exatamente isso ela pegou a ciência da psicologia todos os conhecimentos mais significativos da ciência da psicologia e aprofundou com o conhecimento espírita com a visão transcendente do ser então é um aprofundamento do conteúdo é o que o que o Honório tem feito também e que nós temos feito aqui no projeto espiritizar da federação espírita do estado do Mato Grosso pode falar microfone para o Alírio tem essa característica de revelação da doutrina espírita a universalidade do ensino dos espíritos superiores também mas Kardec sempre deixou claro que não é porque são os espíritos superiores não é porque é uma obra idônea que a gente vai confiar cegamente então o convite é para que nós reflitamos profundamente sobre os ensinamentos dos espíritos superiores e não simplesmente confiemos cegamente naquilo mas para que a gente também possa se desenvolver porque senão fica numa superficialidade seria isso? o que seria confiança cega Fred? confiança cega é eu aceitar sem passar pelo crivo da razão sem que eu sem que eu reflita sobre aquele conhecimento gerando misticismo por exemplo muita gente diz a mecânica quântica prova a existência não sei do que então quer dizer legitima por uma questão muito complexa aquilo que pode ser falso mas isso é opinião humana não é dos espíritos veja bem para que alguém possa atestar que uma mensagem é do espírito superior ele refletiu sobre a mensagem então o que Kardec fala em o livro dos médiuns e ele tem um capítulo inteiro sobre isso é para nós sabermos distinguir um espírito sério um espírito bem feitor um superior de um espírito pseudo sábio como distinguir isso a linguagem a questão do bom senso e de tudo mais então ele fala ele fala muito claramente que não importa os nomes que assinam as comunicações então talvez seja isso que você estava querendo dizer o nome porque o nome pouco importa Honório por exemplo é um pseudônimo quem foi Honório não sabemos agora o que importa é o nome Honório ou o conteúdo que ele vem legando Emmanuel quem foi Emmanuel nós sabemos que foi revelado muito tempo depois que foi a última encarnação como padre Emmanuel da Móbriga mas as primeiras comunicações de Emmanuel ninguém sabia quem era agora como que se analisa do ponto de vista da universalidade você lê o conteúdo não importa quem é essa aqui é uma linguagem superior essa linguagem aqui os estímulos as virtudes tais 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 você encontra nesse texto o estímulo a refletir sobre as leis divinas tais tais e tais você encontra nesse texto Joana de Angelis um dia foi desconhecida ela quem que conhecia a Joana de Angelis quando foi lançado o primeiro livro dela em 1964 Mestre de Amor ninguém conhecia a revelação das encarnações dele foi muito tempo depois mas o que caracteriza a doutrina espírita exatamente essa não importa quem é que assina a mensagem o que importa é o teor dela ela nos leva a refletir sobre leis divinas leva ela nos auxilia a desenvolver virtudes A B C D se ela faz isso ela tem um caráter superior não importa o nome que o espírito deu ou a ausência do nome porque tem muitos espíritos como na época de Kardec que não coloca o nome até para que nós desfoquemos da persona do personismo da mitificação da pessoa para vir para as ideias para o campo das ideias porque o que mais importa o caráter da revelação espírita é do campo das ideias não das personas tanto é que tem várias mensagens no evangelho que é um espírito protetor anjo de guarda do médium simples assim porque o que mais importava era o que? a assinatura ou o teor da mensagem o teor da mensagem então esse é o caráter da revelação espírita é o caráter dessa universalidade dessa complementaridade de trabalhos é fundamental que nós no movimento espírita reflitamos sobre isso porque caso contrário nós começaremos a mitificar médiums e espíritos tudo que não é igual o médium tal e o espírito tal não é doutrina espírita tudo que não é igual do médium tal e do espírito tal não é doutrina espírita não faz sentido isso as bases da doutrina Kardec coloca claro são as leis as leis divinas então já surgiram vários médiums e vão surgir muitos outros médiums de espíritos superiores desconhecidos e o que devemos sempre analisar é esse conteúdo moral esse esforço que o espírito faz para trazer as leis divinas decodificadas para nós entendermos o esforço que ele faz para nos estimular a prática das virtudes isso que deve ser sempre a reflexão antes de olhar nomes e olhar o médium porque estamos chegando num momento do movimento espírita que as pessoas falam que médium que foi Kardec nunca fez isso que médium que foi que recebeu ele analisava o texto ele também não perguntava qual espírito que assinou ele sempre analisava o texto o contexto do texto e todo o processo de moralidade do texto está dentro das leis divinas naturais morais ou não se nós pegarmos lá em o livro dos médiums as dissertações espíritas que ele faz a comparação entre as mensagens sérias fidedignas e as mensagens apócrifas ele mostra muito bem isso que o Fred levantou aqui não é o texto não é o médium não é o espírito que assina é sempre o texto e não a quem quem produziu o movimento espírita que diz que muitas vezes segue Allan Kardec desconhece o próprio Kardec desconhece os próprios critérios que Allan Kardec utilizou e a Gênesis é uma obra que traz de uma forma bem minuciosa principalmente nesse capítulo chamado caráter da revelação espírita qual o critério que nós devemos ter ao analisar as comunicações espíritas para dizer isso aqui é sério e faz sentido porque isso aqui me estimula a aprofundar nas leis isso aqui me estimula a praticar essas virtudes que eu estou conseguindo ver aqui vamos ver agora alguns trechos do capítulo caráter da revelação espírita a Gênesis capítulo 1 itens 1, 2 14 e 56 pode o espiritismo ser considerado uma revelação neste caso qual o seu caráter em que se funda a sua autenticidade a quem e de que maneira foi ela feita é a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra ou por outra é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto é absoluta ou suscetível de modificações trazendo aos homens a verdade integral a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades pois que lhes pouparia o trabalho da investigação vejamos como Kardec começa este capítulo que tipo de perguntas são essas perguntas investigativas que remete a o que Adriano ela remete a o que para nós não é o que ela está dizendo a reflexões perguntas que nos fazem refletir vejamos nós estamos aqui diante da quinta obra da codificação onze anos depois de O Livro dos Espíritos muito conhecimento a revista espírita estava já no seu décimo ano muito conhecimento produzido o que hoje nós temos em doze volumes então muito conhecimento produzido e aí ele faz essas perguntas para nós refletirmos sobre o caráter da revelação espírita e aí uma das perguntas que nos chama atenção aqui é essa aqui que nós estávamos refletindo agora há pouco é absoluta ou suscetível de modificações tudo que foi trazido é a verdade absoluta pronto já posta ou pode ser modificadas não a verdade mas o conhecimento progressivo dessa verdade vejamos que o bom senso mostra que ela está sujeita a ampliação cada vez maior a partir da concordância em termos das leis uma ampliação cada vez maior à luz da própria ciência que vai evoluindo com certeza no século 22 nós vamos ter reflexões muito mais aprofundadas do que hoje na doutrina espírita por quê? porque no século 21 a ciência vai progredir se ela progrediu no século 20 o que ela não progrediu nos dois mil anos anteriores da revelação cristã ela vai progredir nesse século o que o século 21 foi um arremedo devido ao próprio materialismo do século 21 os avanços foram mais de ordem material nesse século prenuncia-se avanços cada vez mais morais ou no século 20 os avanços foram mais materiais devido ao materialismo no século 21 que é o que nós estamos o avanço vai ser cada vez mais moral prenuncia-se as ciências psicológicas adentrando cada vez mais no espírito imortal isso já está acontecendo nós estamos na segunda década deste século que são dez décadas e isso vai se ampliar cada vez mais intensamente então tudo isso por exemplo se Joana no século 20 trouxe uma série de conhecimentos do século 20 fez a associação da psicologia do século 20 à psicologia espiritual imagina tudo isso sendo trabalhado dentro das academias cada vez mais intensamente unindo ciência com religião que é um dos objetivos da doutrina espírita conforme está lá em o evangelho segundo o espiritismo união da ciência e da religião então a tendência cada vez maior vai ser de se espiritualizar a ciência e a doutrina trazer mais reflexões para a ciência e ela se tornar esse essa complementaridade entre ciência e religião então isso tudo é o caráter da revelação espírita uma revelação cada vez mais progressiva porque se não fosse assim ela estaria contra que lei a própria lei do progresso se toda a verdade já tivesse sido colocada no século XIX nas cinco obras básicas seria uma antítese da própria lei do progresso e como que uma doutrina progressiva pode ser antítese da própria lei que ela vem para corroborar então vejamos que as reflexões que Kardec está nos proporcionando aqui é para que nós tenhamos uma mente aberta não faz sentido mente fechada dentro da doutrina espírita e o nosso movimento espírita está cheio de gente de mente muito fechada continuando com as reflexões qual autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade qual utilidade da moral que pregam se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecida quais as verdades novas que eles nos trazem precisará o homem de uma revelação e não poderá achar em si mesmo em sua consciência tudo quanto é mistério para se conduzir na vida tais as questões sobre o que importa nos fixemos vejamos que são perguntas muito reflexivas como que é Zafo já está no programa vejamos que são perguntas muito reflexivas que Kardec propõe que nós somos convidados a refletir com mente aberta vamos ver aqui qual autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade a doutrina dos espíritos superiores da terra vamos recordar o livro dos espíritos espírito superior está na última categoria antes dos espíritos puros que são os crísticos o espírito superior está dito lá no livro dos espíritos muito claramente ainda trazem os espíritos superiores ainda trazem as suas idiosincrasias o que significa trazem ainda a sua forma de ver as coisas específicas porque cada espírito superior tem uma uma experiência de vida e um conhecimento diferente um do outro não existe espíritos superiores todos iguais porque um se movimenta mais no lado científico como nós estávamos dizendo agora há pouco joana de antes por exemplo espírito superior emano também emano se movimentava mais no nível filosófico evangélico joana mais no evangélico científico são experiências de cada espírito então ele traz ainda a sua idiosincrasia o seu jeito de ver as coisas isso significa que eles são infalíveis são não porque quem é qual é a categoria de espíritos infalíveis os puros só os espíritos crísticos são infalíveis se os espíritos superiores estão em sintonia com jesus e tudo aquilo que eles tem feito os superiores estão em concordância com os planos de jesus para a terra qual é a autoridade desse ensino tem autoridade ou não sim tem autoridade do espírito crístico que coordena tudo isso que é o espírito de verdade que é o próprio senhor como diz alexandre no livro missionários da luz então o espírito crístico ele oferece autoridade para os espíritos superiores comunicarem e como há as várias vertentes de comunicação uma complementa a outra por exemplo nas próprias obras básicas as comunicações de São Luís são da mesma teor que de Santo Agostinho teste de obras básicas são não são de teor diferente se você analisar as comunicações assinadas por Santo Agostinho e por São Luís de Santo Agostinho são muito mais de ordem prática por quê? qual foi a grande experiência de Santo Agostinho que São Luís provavelmente foi muito diferente? qual foi a grande diferença? na própria biografia de ambos dá para perceber a diferença Santo Agostinho ele vivia em devassidão ele era um homem do mundo e a sua mãe orando para que ele caísse em si Santa Mônica orou durante muitos anos muitas décadas para que ele despertasse para a realidade da vida até que um dia já cansado da vida que ele levava a vida mundana de gozos puramente sensuais ele mesmo fala no livro dele Confissões um livro que ele escreveu ainda encarnado não é não é mediúnico ele cansado daquela vida ele tem um despertar para entender a proposta de Jesus e a partir desse despertar ele construiu todo um homem novo essa construção essa experiência ele colocou onde? na doutrina dos espíritos onde que ele colocou? é uma questão do livro dos espíritos dica questão 919 ele pega a experiência de vida dele aquilo que ele viveu de fato tanto é que ele começa fazei como eu fazia ele vem e coloca a experiência dele na questão 919a de um livro dos espíritos veja isso dá autoridade ou não ao que ele ensinou é a autoridade do exemplo fazei como eu fazia e não fazei como eu teorizo olha vocês podem fazer assim quem sabe funciona para vocês tem a mesma autoridade jamais então veja qual é a autoridade do ensino dos espíritos ele vem nos trazer aquilo que no livro nós trabalhamos isso experiência conhecimento e revelação então a experiência de Santo Agostinho da transformação do homem devasso no homem novo sendo trazido depois de muito conhecimento foram séculos depois conhecimento ele vem e traz pela revelação mediúnica a experiência dele então onde está a autoridade do ensino dos espíritos é exatamente nisso como tudo está focado no evangelho de Jesus na orientação cristã tudo provém dessa esfera superior do Cristo aí tem a segunda pergunta qual a utilidade da moral que prego se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecida realmente a moral do Cristo já está posta mas na questão 627 coloca por que que a doutrina dos espíritos surgiu para decodificar os ensinamentos do Cristo porque a maior parte dos ensinamentos de Jesus foram dados foi dada de modo simbólico então como foi dada de forma simbólica é necessário trazer em minúcias os conteúdos que Jesus nos legou essa é uma das tarefas do Espírito Honório de trazer minuciosamente o evangelho de Jesus só que numa vertente psicológica consciencial diferente da obra da obra fugiu o nome não falei agora mesmo já esqueci de Maria Dolores não é Amélia Rodrigues diferente da obra de Amélia Rodrigues que é um lado mais histórico diferente da de Boa Nova de Humberto de Campos que é um lado mais filosófico Honório tem nos proporcionado exegeses psicológicas conscienciais do evangelho de Jesus trazendo a moral do Cristo mas de uma forma decodificada para o nosso entendimento isso é útil gente ou não então isso é ensino dos espíritos que é progressiva na época de que o evangelho segundo o espiritismo foi colocado a psicologia estava engatinhando estava nascendo em consciência então muitos conhecimentos que poderiam ser colocados ali não teve como ser colocado no evangelho segundo o espiritismo por isso que ele é muito mais filosófico do que psicológico mas Joana de Anjos já vem no século 20 trazendo o psicológico e agora no século 21 temos Honório aprofundando muito mais esse lado psicológico então qual é a utilidade dessa moral faz sentido isso essa moral ser cada vez mais explicitada para que nós entendamos como funcionam as leis e como praticar essas leis por meio das virtudes vejamos que nas parábolas de Jesus Jesus ensina tudo isso só que ensinou de maneira simbólica se ficarmos só no simbolismo sem entendê-los entender esse simbolismo vai ficar o conhecimento praticamente hermético para a maioria das pessoas então foram os espíritos encarregados pelo próprio Cristo de decodificar o seu evangelho isso está claro na questão 627 do livro dos espíritos quais as verdades novas que eles nos trazem eles trazem verdades novas ou eles trazem a explicitação da verdade o que eles trazem a explicitação porque Jesus já falou das leis divinas se nós pegarmos todas as parábolas do evangelho nós vamos ter todas as leis divinas lá está tudo decodificado está tudo codificado em símbolos quanto mais evolui a humanidade vai significar o que? se hoje no início do século 21 nós já conseguimos adentrar muitas parábolas e compreendê-las do ponto de vista das leis divinas no ano 3000 por exemplo essa capacidade nossa vai ser muito maior do que hoje com certeza nós vamos conseguir enxergar leis no ano 3000 que hoje nós não conseguimos enxergar ainda até leis que nós não sabemos nem o nome não sabemos hoje o nome a verdade já está lá já está codificada mas é necessário ser decodificada então os benfeitores os espíritos superiores não vêm trazer verdades novas mas vêm para elucidar essas verdades e aí ele faz a pergunta precisará o homem de uma revelação? nós precisamos de revelação? como não? para decodificar essa verdade isso é revelar revelar é tornar aquilo que está oculto claro revelado então o que Joana fez com a psicologia? ela não revelou vários conhecimentos que aqueles teóricos não conseguiram entender? exatamente quando ela traz o espírito imortal na coleção psicológica ali é uma revelação no livro eu espírito imortal o Nori faz algumas revelações faz o que nós achamos que é revelação como se fosse uma coisa nova não vejamos veja que a pergunta precisará o homem de uma revelação vem logo em seguida da anterior quais as verdades novas que eles nos trazem eles não trazem verdades novas eles nos trazem decodificação das verdades quando Honório nos auxilia a entender uma parábola do evangelho de Jesus a luz da psicologia consciencial que é uma psicologia que está nascendo agora nesse século o que ele está fazendo? uma revelação de uma verdade nova ou trazendo aliás ele estava colocando uma verdade nova ou revelando uma verdade que já estava posta revelando uma verdade que já estava posta ele estava revelando aquilo que está oculto de forma simbólica nas parábolas você pega a parábola dos dois filhos uma série de revelações Jesus colocou ali uma série de verdades melhor dizendo ele colocou ali mas se nós entendermos ao pé da letra a parábola do chamado filho pródigo que não é do filho pródigo dos dois filhos veja até o título colocado na parábola é um título que deturpa a parábola porque um dos filhos é totalmente esquecido que é o filho mais velho por quê? porque nós não soubemos não sabíamos entender entender até o advento da doutrina espírita a própria parábola por isso que ela ficou conhecida mundialmente como parábola do filho pródigo Emmanuel foi o primeiro espírito que eu conheço que ele tem uma mensagem no livro se não me engano caminho verdade e vida que ele fala do filho mais velho que ele fala que tudo que o filho mais velho fazia era uma máscara mas ele colocou de uma forma mais filosófica quando Honório vem nos ensina como entender o filho mais velho de uma forma muito psicológica científica psicológica de forma consciencial ele amplia aquilo que Emmanuel fez a revelação primeira mas vem e amplia porque são trabalhos que vão se ampliando então sempre precisaremos de revelações não é uma nova doutrina de revelação não é isso mas revelações de pontos que estavam obscuros ampliando o conhecimento as próprias obras básicas tem muitos pontos que se você não refletir profundamente as entrelinhas não dá para entender isso é o que é a revelação do conteúdo que estava oculto ou que estava nas entrelinhas aí a outra pergunta e não poderá achar em si mesmo em sua consciência tudo quanto é mistério para se conduzir na vida vejamos que essa pergunta está relacionada a qual pergunta do livro dos espíritos a questão 621 está escrita as leis de Deus na consciência e a resposta aí Kardec fala bom se o homem traz o ser humano traz na sua consciência as leis de Deus ele não vai encontrar tudo na sua consciência e aí qual seria a resposta dessa pergunta que o codificador faz é necessário instrumento teoricamente tudo realmente está na nossa consciência as leis estão mas nós sabemos ler as leis 621A lembra dessa questão Kardec a perspicácia de Kardec é fantástica os benfeitores responderam ele diz onde está escrita a lei de Deus resposta na consciência e aí na 621A ele diz assim ele pergunta ele volta novamente uma vez que está na consciência por que é que ela foi revelada lembra 621A ele fala da revelação das leis que os espíritos superiores trouxeram lembra da resposta ele a esquecera e desprezara quis então Deus que ela lhe fosse relembrada então vejamos a importância disso essa questão aqui todos nós poderíamos encontrar na nossa consciência tudo o que é necessário para nos conduzir na vida mas nós sabemos ler nós estamos realmente atentos à consciência não porque nós desprezamos nós fizemos todo um movimento de desprezo de esquecimento deliberado das leis por isso a necessidade dela ser revelada por isso a necessidade dos benfeitores trocarem miúdos e cada vez mais aprofundando o conhecimento sobre as leis para que conhecendo as leis minuciosamente conhecendo as virtudes que nós que nos fazem cumprir as leis minuciosamente nós possamos aí sim começar a cumprir essas leis caso contrário nós vamos permanecer com as leis da consciência e não cumprimos vejamos com toda essas minúcias que nós temos aprendido é fácil cumprir as leis divinas muito trabalhoso nós somos convidados a muitas reflexões e reflexões e reflexões até compreender o funcionamento de uma virtude quanto mais da lei que é muito mais complexa do que a virtude muitas reflexões muito exercício conosco mesmo para poder cumprir uma lei que é a lei de caridade por exemplo ou a dimensão caridade da lei de amor justiça e caridade para compreender a virtude realmente para praticar essa lei então tudo isso é o caráter da revelação espírita para isso que os benfeitores vieram nos trazer essa maravilha que é a doutrina espírita no item 2 Kardec vem refletir sobre a palavra revelação definamos primeiro o sentido da palavra revelação revelar do latim revelar cuja raiz velum vel significa literalmente sair de sob o vel e figuradamente descobrir dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida em sua acepção vulgar mas genérica essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos então quando nós aprendemos a fazer uma exegese de uma parábola nós estamos diante de uma revelação exatamente é uma revelação aquilo que era ignorado passa a ser conhecido aquilo que nós não sabíamos passa a fazer sentido quando a Honório nos nos apresenta uma determinada parábola que nós não conhecíamos como funcionava decodificar os símbolos a gente olhava a parábola não entendi nada do que está aqui foi assim com várias parábolas por exemplo a parábola do do rico do Lázaro você olha aquilo ali dá a impressão que uma história estapafúrdia sem sentido depois de decodificada do aspecto psicológico consciencial ela fica de uma profundidade num sentido muito significativo e aí a gente nossa como que eu não tinha não percebia isso depois que você compreende como funciona a parábola como que eu não conseguia enxergar e não conseguimos porque por falta de elementos de reflexão que na dimensão espiritual já tem muito mais avançado do que aqui e aí gradualmente essas parábolas tem sido decodificada para que aquilo que era ignorado que era ignoto passa a ser conhecido por nós e aí aplicado hoje você pega por exemplo do rico do Lázaro dos dois filhos reflete e você pode aplicar isso tudo na sua vida isso é o caráter da revelação espírita é para isso que os espíritos superiores trabalham não trabalharam apenas na época de Kardec até hoje eles trabalham e vão continuar trabalhando pelos milênios afora em sintonia com Jesus para auxiliar a humanidade terrestre a decodificar cada vez mais tudo isso a revelar tudo aquilo que estava oculto faz sentido gente? então vejamos que a doutrina espírita ela como um todo ela é uma revelação como um todo mas ela é o que? a somatória de múltiplas revelações que não aconteceram apenas no século 19 vem acontecendo gradualmente por exemplo vamos dar outro exemplo a série romances históricos de Emmanuel constitui uma revelação? sem sombra de dúvida nós só conhecemos o cristianismo como é de fato como foi naqueles três primeiros séculos gasta essas obras essas obras vão se tornar universais não temos dúvida disso hoje ela está destrita ao movimento espírita no meio espírita claro que tem pessoas mais abertas de outras religiões que já conseguem lê-las mas ela está quase que restrita ao movimento espírita mas no futuro vão ser obras da humanidade um livro como Paulo Estevam por exemplo é um livro para ser estudado em universidades como história do cristianismo e com certeza elas vão ser então são cinco obras as quatro primeiras porque a quinta não é do cristianismo primitivo que é o renúncia renúncia é a época da idade média da inquisição católica inclusive os quatro primeiros aborda o cristianismo primitivo então uma grande revelação de como funcionava o cristianismo naqueles primórdios heróicos dos das arenas das fogueiras das pessoas morrendo nas fogueiras nas arenas do império romano e outros ele coloca uma revelação em detalhes ele coloca uma revelação em detalhes também do colégio apostólico ali como tudo se deu e o que aconteceria caso as questões não fossem vividas e trabalhadas o perigo que seria para que a mensagem de Jesus se restringisse só no burgo judaico ou ali só entre os galileus e ali ele coloca a figura de Paulo como o maior de todos os carteiros nesse sentido de ter junto com todos os outros companheiros mas de ter tido a coragem de ir aos gentios porque senão a mensagem de Jesus com toda sua sublimidade obviamente enviaria outros mensageiros nunca ficaria na falta mas em condições ainda mais desafiadoras e que Paulo entregou essa mensagem para que o mundo soubesse que naquele dia naquela época aquele ser com toda sua sublimidade veio a terra que é Jesus isso claro nunca faltaria formas de colocar isso a humanidade mas a obra descreve todos os sacrifícios renúncias e isso é uma revelação muito importante até como surgiram as viagens de Paulo porque no ato dos apóstolos Lucas faz um resumo de tudo aquilo que aconteceu naquela época mas um resumo que fica muita coisa hermética muita coisa fica ignota como surgiu a ideia das viagens de Paulo como surgiu a ideia das epístolas tudo está revelado no livro Paulo Estevam para que nós conheçamos a história do cristianismo fidedigno essa é uma obra basilar e tem gente no movimento nem no movimento espírita que já leu essa obra é uma obra que todo espírita deve ler pelo menos uma vez se ler quatro cinco seis dez melhor ainda porque ela não é só um romance histórico ele é um romance sobretudo da aplicação moral do evangelho de como trabalhar na prática as leis divinas e o desenvolvimento das virtudes cristãs as cinco obras de Emmanuel da coleção romances de Emmanuel tem esse teor então vejamos que tudo isso é revelação a revelação é progressiva Joana de Anjos quando nos traz a coleção psicológica ela traz uma série de revelações do funcionamento do psiquismo humano à luz da doutrina espírita então esse caráter revelador de trazer aquilo que está ignoto que está oculto que está ignorado para o conhecimento para que nós entendamos como funciona a vida as coisas pergunta gente não tem pergunta Walter por favor pergunta do Walter depois nós temos intervalo Alire como você mesmo mencionou a questão de que o conhecimento não está terminado está em construção até porque Jesus na segunda revelação nos trouxe como excelente pedagogo que era ele trouxe as parábolas e hoje a gente já tem conhecimento mais aprofundado de interpretar essa simbologia das parábolas eu sou aberto não só aos livros da doutrina mas por exemplo já vi alguma coisa de Ramatiz e lá num dos daqueles livros se eu não lembro o nome ele fala por exemplo que o ser crístico verdadeiramente não o encarnou mas um ser especial que era Jesus da qual serviu-se de intermediário para esse ser crístico logicamente para mim isso aí é uma coisa que eu estou lendo e não tenho nada assim embasado para ratificar isso mas não pode ser que num futuro já que o conhecimento não está terminado finalizado isso possa vir talvez à tona ser explicado de uma forma mais clara através de como a doutrina o fez na terceira revelação então veja que a sua pergunta já mostra a resposta o pseudo sábio ele nunca vai oferecer conhecimentos do espírito sábio o espírito superior é o espírito sábio o pseudo sábio sempre vai trazer coisas que são contrárias à lei divina então toda a questão da simplicidade das leis funcionarem de forma harmônica essa simples fala que você recitando esse autor que é um espírito pseudo sábio demonstra que não está condizente com as leis divinas então mesmo que seja mediúnico não é doutrina espírita doutrina espírita aquilo que falamos tudo que está de conformidade com as leis tudo que está de conformidade com as virtudes cristãs um processo desse é semelhante ao outro de Jesus não ter tido um corpo normal ser tudo um fingimento toda a vida dele ter sido um fingimento são processos que espíritos mistificadores usando argumentos vários tentam colocar dentro do movimento já que não é doutrina espírita mas tentam colocar dentro do movimento coisas falsas que não se coadunam com as leis tudo que chocar o bom senso que não estiver de acordo com as leis divinas você pode aventar a possibilidade de ser um espírito pseudo sábio que pode escrever muito bem do ponto de vista literário mas que não é um espírito espírita a doutrina espírita tem esse caráter o caráter de centrar-se nas leis e nas virtudes nas leis divinas e nas virtudes cristais intervalo daqui a pouco você quer complementar? Afro quer complementar? a pergunta do nosso do nosso Walter é muito oportuna porque leva-nos a sempre considerar de que ponto nós devemos partir para qualquer revelação ou qualquer revelação sobre Jesus Kardec teve esse cuidado quando ele pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu como guia e modelo e os espíritos respondem Jesus e depois eles solicitam que observe a mensagem e observe nas entrelinhas toda a vida de Jesus por quê? porque existe um movimento que já é muito antigo não é atual de sempre buscar de tempos em tempos descaracterizar a grandeza de Jesus esse movimento às vezes eles passam por questões de o Jesus histórico que alguns consideram revolucionário ele é apenas um homem que tentou fazer alguma revolução o que dentro dos escritos dos quatro evangelistas não coaduna ele ser uma pessoa revolucionária no sentido de um homem que queria apenas vencer o império romano essa castração romana enfim tudo mais essa questão toda ligada ao abuso da força romana melhor dizendo outros sempre querem caracterizar Jesus que foi também um erro como o divino no sentido de Deus estão sempre distanciando Jesus e outros com várias outras ideias de que não era Jesus era um outro ser Cristo que depois veio em Jesus quer dizer é sempre tentando colocar que não foi possível que um espírito da grandeza de Jesus veio à terra e ele mesmo nas falas deles dele e nos ensino dos espíritos afirma eu vim ao mundo eu sou a luz do mundo tudo que eu fiz vós podeis fazer então ele deixa várias informações de que se trata dele esse é um ponto agora quando nós levamos para as leis divinas isso fica tão incoerente pensar que um ser que veio que era apenas intermédio de um outro ser porque começa a entrar em várias conjecturas completamente desconectas de uma coisa muito simples um ser de alta envergadura veio à terra pelo simples nascimento porque é possível e no estudo das leis de conservação de reprodução de reencarnação de progresso de trabalho se mostra o quanto é simples a vinda de Jesus nesse sentido da possibilidade e aí teorias dessa ordem que vem com mesclas de ideias pessoais com ideias oriundas de culturas hindu e tudo mais às vezes eles vêm com uma forma de uma explicação que se nós não tivermos como base os princípios que foram estudados pela universalidade dos espíritos com Allan Kardec lá na obra espírita nós podemos dar sequência a essas ideias em nós achando que elas têm algum sentido por isso sempre o contraponto universalidade coletividade concordância dos espíritos a ciência como base para que qualquer outra colocação entre nesse critério e aí Legenda Adriana Zanotto